Muito bem, Halfbox mais uma vez no ar para falarmos de bandas brasileiras pouco conhecidas. A banda de hoje vem de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, formada lá em 2005. E estamos falando da banda Aniquilação, uma banda da linha mais porrada, hardcore crossover, que conseguiu lançar alguns trabalhos no decorrer da sua carreira. A gente tem lá, tanto no palco MP3, como no UOL Bandas de Garagem, algumas coisas para mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês, então, é o álbum inicial dos caras lá, o Aniquilação de 2007. E a gente vai começar com a faixa Anarquia. Anarquia é violência. Anarquia é violência. Anarquia é violência. Anarquia é violência. Para nos libertar, nós temos que matar. 1... 2... 3... 4... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Anarquia é violência, e violência é preciso. Pô, peraí que foi a mesma, né? Tava com a anarquia de novo, então vamos lá, vamos fugir para o litoral. O calor da noite me faz soar, meu gol solitário começa a chorar, mais uma época, eu vou zumbar, eu quero fugir e ver zumbar. Zumbar! Zumbar! Eu quero esquecer essa vida toda, eu vou fugir, fora do litoral, eu quero sair do zumbar, desgraçado, viver aqui. Tá aí, né? Tosqueira pura com o Aniquilação. Mais uma desse primeiro trabalho, dessa primeira Demotap pra vocês. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí tá uma faixa, então, em inglês, né? Walking in the Rain. E aí vem o último trabalho que a gente tem notícia dos caras de 2016, né? Bem mais recente. Que é um single, Fight to Die, né? Também em inglês. Vocês vão conhecer, então, a própria aí, a faixa título agora. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. I remember of my dead friends Living in the street I'm having pain in my body I wait and breathe The hate inside my head This morning inside me The violence in my mind Forever free This is the start of the end But you never understand Fight to die Aniquilação Punk rock hard core Minas Gerais Ribeirão das Neves Para quem gosta desse som mais tosco Uma coisa mais pura Lascada Vale a pena conhecer o Aniquilação Se você gostou Deixa o seu recado Se quiser não entre em contato com a banda Lá no palco do MP3 Se alguém tiver notícia da banda Se eles lançaram algum outro tipo de material Que quiser divulgar Estamos aqui para isso Missão cumprida Aniquilação Apresentada Ficamos por aqui Até a próxima Lá no palco do MP3 Lá no palco do MP3 Lá no palco do MP3 E aí no palco do MP3 Lá no palco do MP3